Pode até pensar que chegou ao fim Nada é capaz de calar O poeta Meus acordes do seu violão Na magia do seu dedilhau Escrever a mais linda canção Há quantas canções eu fiz pra esse amor Vivendo é bom de liberdade No primeiro ato estava escrito assim Você vive a procurar por mim Olhe pro lado Olhe pro lado Amo a flor Eu já não poderia viver Outra desilusão Enfim Me mande um aviso Me diz com sorriso Se eu pudesse beijar Por escrito Mas minha voz não vou falar Eu vou cantar E conseguir representar Sorrir até que chorar E os jornais vão publicar E os jornais vão publicar Se eu samba Pode até pensar Que chegou ao fim Nada O poeta É capaz de calar O poeta E os acordes do seu violão Na magia do seu dedilhau Escrever a mais linda canção Nem me quer Não me quer Até julguir No resultado final Sonhei Que um dia Sou do sul, sou do nordeste Chimarrão, cabra da peste Que eu te avisei Viu Entre umas e outras Muitas conversas Às dores E meio a meio Nem vazio Nem cheio Acho até que exageri demais Hoje eu busco alegria No endereço errado É Mas são coisas do passado Quero chorar o seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar o seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu por você existir Amigo